Música Todo programa de estreia é um momento especial na vida de um artista Mesmo pra mim, que já fiz centenas de programas de televisão O dia da estreia tem sempre aquela sensação de primeira vez, entende? Friozinho na barriga, joelho que bate um com o outro, a mão que fica suando É, é um sentimento muito forte tomar conta da gente num momento importante como esse Dá vontade de dividir essa emoção com você Você que tá aí do outro lado, você que tá aqui comigo, tá sentindo tudo isso E nós escolhemos uma pessoa muito especial pra essa primeira entrevista do Verdade ou Mentira Música Uma mulher forte, batalhadora, que veio de uma família pobre e conquistou tudo o que tem hoje Sem nunca trair os amigos, sem nunca ferir seus princípios, sem nunca abrir mão da verdade É um orgulho receber a mais respeitada apresentadora do nosso país Olha o coração como bate forte, gente Eu aprendi Eu aprendi ontem uma pessoa da minha produção que disse que A gente admira alguém de longe, é isso, né? Admiração é quando a gente admira de longe E amor é quando a gente tem a possibilidade de estar mais perto da pessoa Então eu comecei admirando essa pessoa E hoje eu posso dizer de boca cheia que eu amo essa pessoa E tenho o maior prazer, o orgulho Eu tô orgulhosa de ter no meu primeiro programa A maior apresentadora do Brasil e do mundo É a Bica Margo Música Olha que linda, gente Não é linda? Olha, não é só você que tem sofá não, viu? Pois é que sofá lindo seu é mais bonito do que o meu Eu pedi um sofá também pra produção, porque era um sofá que nem da época Mas olha, você sabe que é difícil a gente poder explicar pro público, né? As coisas que a gente sente Sentimento, às vezes, é muito difícil de passar A Xuxa disse umas coisas tão bonitas agora E de repente eu estou aqui, ao seu lado Eu tava falando hoje pra uma repórter Que eu tenho uma boneca Xuxa, que eu ganhei da Xuxa Eu converso muito com ela em casa Eu falo, onde é que você está? Você tá em Los Angeles? Você está em Buenos Aires? Você tá na Espanha? E ela me responde tudo De repente a gente vê a boneca ao vivo aqui Ela existe Você existe Então é uma coisa fantástica Eu tenho que me segurar pra não ficar tiete Já mandaram me segurar Dizendo que eu tenho que dar uma de apresentadora Então você faz apresentadora e eu faço a tiete Tem um pouquinho mais pra cá pra ficar mais perto Eu sou sua tiete Eu tô muito feliz de estar aqui Na Globo No seu programa Programa que você vai ter agora Para nós, os adultos Porque está todo mundo morrendo de saudade A gente tá louca de vontade de te ver de novo Assim, toda semana Junto com a gente Falando das suas emoções Trazendo seus amigos Seus convidados Eu acho que vai ser o maior sucesso Você é uma criatura adorável Tomara, Deus te ouça Muito bem Eu queria que você pegasse a mão direita Levantasse a mão direita Eu juro falar a verdade Nada mais que a verdade Eu juro falar a verdade Nada mais que a verdade Muito bem Vamos começar Por quem você juraria Assim, a ponto de dizer Juro falar a verdade Por quem você juraria Por quem você colocaria a mão no fogo Sem a pessoa que você ama E dizer Não, essa pessoa coloca a mão no fogo Ela não faz isso Isso Por quem você faria isso? Nossa Por quem eu Nossa, que pergunta Ah, eu queria fazer pergunta Que ninguém tivesse feito pra você Mas eu falei pra você Não me faça pergunta difícil Ah, eu venho com a pergunta Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade ou mentira? E eu não cheguei a conclusão Até hoje Se eu era a Rosalinda Ou a Floresbela Ainda tinha esse detalhe Mas ninguém explicou na hora? Não, o Capitão Furtado Tinha o Capitão Furtado Que tinha um programa Chamado Festa na Roça Não dá risada, Xuxa É sério Era uma carreira Ela ri Era um programa Chamado Festa na Roça E ele disse Olha, vocês vão cantar Música Caipira E vocês vão se chamar Rosalinda e Floresbela Mas ele não disse Você vai se chamar Rosalinda e você Floresbela Então até hoje eu não sei Então aí não tem importância Todo mundo pensa logo em luxo Como fala em Hebe Carmar Mas você veio de uma família pobre Como eu disse a minha produção Chiquérrima Descobriu que você tem Uma infância muito diferente Da vida que você leva hoje Inclusive Inclusive que você se ajoelha Na Na Perto da tua piscina E agradece a Deus Por tudo que você Como descobriu isso Ai, chique A minha produção Oh, que produção É verdade Eu, eu Quando estou Porque Todas as entrevistas que eu dava Quando o repórter perguntava O que você gostaria Qual é o sonho que você tem Eu sempre dizia Eu gostaria de ter uma casa com piscina Sempre o sonho de ter uma casa com piscina Agora tem Não dá tempo de ir na piscina No Quando dá tempo de ir Eu fico realmente olhando aquilo tudo Eu digo Puxa Que bonita que é a minha casa Olha Quanta água Tem piscina Tem sol Não é? Que lindo Ai eu olho pro céu E digo Ai Deus Muito obrigada Muito obrigada Por tudo Que Deus tem sido muito generoso comigo Sabe, Xuxa Muito generoso Haja visto esse momento Que eu estou vivendo aqui Seu programa de estreia Na Globo Que é a primeira vez A Xuxa conseguiu um milagre Ela derreteu o coração do Bonnie Derreteu o coração do Bonnie Obrigada Eu estou adorando Verdade Eu nunca aparecia na telinha Nunca? Nunca Só uma vez Quando tinha TV Mulher Que era um programa que ia de manhã Era antes do meu programa Marília Gabriela Que apresentava Foi uma entrevista até muito boa Importante pra mim E hoje é a segunda vez Olha que maravilhoso Você viu? Milagre da Santa Xuxa Bom pra mim Pode bater palma Pode Bonita Uma pessoa realizada Essa alegria Eu também tinha Quando eu era pobrinha Nós éramos uma família Muito pobre Mas muito alegrinha Era um astral muito bom Eu quero Eu queria Eu sempre falo pras pessoas E vocês me dão licença As pessoas de casa Que eu vou olhar Nos olhos da Hebe Que eu vou virar Um pouquinho de lado pra vocês Porque eu sempre acho Que quando a gente fala a verdade A gente tem que estar olhando Olho no olho E eu também acho E eu queria te dizer Olhando olho no olho Que eu te amo Do fundo do meu coração Te amo de verdade Tu sabe o quanto eu te gosto O quanto eu te admiro O quanto eu fico feliz Em ter você No meu primeiro programa Olha gente Deixa eu falar uma coisa A Xuxa é uma criatura Realmente É Privilegiada Privilegiada Porque E a Globo Mais ainda De ter uma criatura Como a Xuxa Que é um É um ser humano Lindo Não é só essa figura Linda De mulher maravilhosa Mas é O interior da Xuxa É muito mais bonito ainda Do que tudo Que a gente está vendo aqui E ela está sempre preocupada Ela está feliz Ela hoje é uma mulher rica Em todos os sentidos Não é Mas ela está sempre preocupada Em que as coisas Não estão correndo bem Lá fora Não é Ela está sempre preocupada Ela está sempre ajudando Ela tem a fundação Ela está sempre preocupada Em ajudar as famílias Menos protegidas Da sorte Então Quando ela diz isso Eu acho uma coisa É um É uma dádiva A gente poder estar Ao lado dela Essa energia Que ela passa Para todos nós em casa A Globo De ter uma criatura Como essa Ela é linda Olha Eu quero desejar a você Mais uma Trajetória Maravilhosa Junto desse público Que te ama Eu quero agradecer Do fundo do meu coração O privilégio De ter estado aqui Na sua companhia Da companhia Dos seus Da sua produção Da sua equipe Desse público Lindo que está aqui Te acarinhando E com a certeza De que todos os domingos Estaremos a posto Para assistir Os seus entrevistados As suas brincadeiras A sua música E a sua beleza Obrigada E para aproveitar Já que nós abrimos O nosso quadro Verdade e Mentira Nada melhor Do que o verdadeiro sucesso Steve B Cantando pra gente Come on To Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti